Vamos falar agora de tráfico de drogas da região. Um homem foi preso pela polícia militar na cidade de Coroaci. O denunciado mantinha um apartamento em um condomínio para não levantar suspeitas. Com ele, a polícia militar apreendeu R$ 1.279,00, celular, pedras de crack, 25 pinos contendo pasta base de cocaína e uma sacola lacrada com outras embalagens. O homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a delegacia de polícia civil de Goiães junto com todos esses materiais apreendidos.